Abertura Abertura Aprendendo a voar Poxa! Olá, Sr. Pinta-Roxo! Não seria legal a gente ser um pássaro e voar, Joe? É! Poderíamos ir aonde quiséssemos! O que precisamos, Jack, é ter nosso próprio avião! É isso mesmo! Como conseguimos um, Joe? Construindo um, é claro! Vamos lá, Jack! Vamos tentar colocar isso aqui! Não funciona! Que tal estar aqui, então? Muito bem! Acho que já está pronto, Jack! Vai pro xing, Joe, assim mesmo! Será que aqui está bom, Jack? Acho que está, Joe! Também acho! Estamos prontos? Por favor, Joe! Entender asas, comandante Joe! Esse negócio é perigoso, comandante! É melhor colocarmos os equipamentos de segurança! Muito bem, Jack! As asas estão prontas? Asas prontas, comandante! Segure firme! Aqui vamos nós! Problemas de adaptação, não? Eu acho que nós precisamos de barulho de avião! Pode ser isso! Felizmente, sou muito bom com barulhos! Que sorte é nossa! Dá a partida de novo, Joe! Três, dois, um! Precisamos de mais força! Já sei o que podemos usar! Sabe? Só precisamos de mais vento! Bem pensado, Jack! Oi, Joe! Oi, Jack! Oi! Chegaram bem na hora que a gente ia decolar! Decolar? Como assim? Este é o nosso avião! E vamos fazer nosso primeiro voo! Ah, que legal! Eu vou voar com vocês! Que interessante! Asas prontas? Confere! Barulhos de motor prontos? Confere! Segure-se! Pode haver turbulência! Balance mais as asas! Mal os barulhos de avião! Qual deve ser o problema? Ah, é complicado, Lizzie! É isso! Já sei o que está faltando! Sabe, Joe? Penas! Penas? É, penas! Todos os pássaros têm penas! E eles voam! Onde podemos conseguir penas? Que tal no seu travesseiro, Joe? É, claro! Ele está rocheado de penas! Muito bem, comandante! Eu já volto! E eu vou pegar cola na cabana! Aqui, Joe! Você passa a cola e eu colo as penas! As penas não querem sair! Deixe-me ajudar! Ainda não querem sair! Eu acho que essa não é uma boa ideia! Opa! O que está acontecendo aqui? A culpa é toda minha, mamãe! Sinto muito! O que estavam tentando fazer? Bem, só queríamos fazer nosso avião voar! E achamos que as penas ajudariam! Acho que as penas só funcionam se você for um pássaro! Sabe, seu pai pode ter alguma coisa na cabana! Hum! Então, ainda querem voar? Opa! Legal! Puxa! Ei, isso é legal! Pelo menos assim, meus travesseiros estão a salvo! Ei, estamos voando! Igual você, Sr. Pinta-Roxo! Opa! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti